A apreensão foi durante a tarde do domingo. Os 10 quilos de maconha estavam em um ônibus que tinha acabado de sair do terminal rodoviário de Pato Branco. O rapaz de 23 anos, que não teve o nome divulgado, assumiu a propriedade do entorpecente. Ele disse para a polícia que pagou 2 mil reais pela droga, mas não revelou de quem a comprou. Na realidade foi através de uma denúncia, feita através de 190, dizendo que um indivíduo trajando determinada roupa estaria levando uma quantidade considerável de drogas até a cidade de Palmas. E aí, através de um empenho das equipes na localização do indivíduo, onde ele estaria, qual ônibus ele estaria, foi localizado e então parado esse veículo e conseguido localizar o indivíduo e através de buscas ali nas suas coisas foi localizado realmente a droga conforme a denúncia. 10 quilos mesmo? Isso, 10 quilos de substância análoga à maconha. A droga e o rapaz preso foram encabeados para a delegacia de polícia de Pato Branco.